Galera, bem-vindo mais pro vídeo. Galera, eu tô com muito medo, mano. Eu tô com a lanterna aqui do celular pra mostrar pra vocês, tipo, pra ficar com uma iluminação muito boa, mas eu voltei a escutar aqueles barulhos de novo, mano. De verdade. Ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo, mano. Tá, tipo, muito tarde. São exatamente 11 e 19 da noite, galera. Eu tô descansando um pouco, porque mais tarde, com certeza, a gente vai gravar de novo. Eu tava editando o vídeo ali no computador. O computador tá até ligado, não sei se ainda vai dar pra ver, mas ele tava ligado. Ele tá ligado, na verdade, e eu tô editando o vídeo pra vocês. Beleza? Eu comecei a escutar aqueles barulhos muito estranhos, igual daquela vez que a gente viu a boneca da Amanda, na verdade, né? E, mano, eu não quero sair. Eu coloquei ali a caixa pra, tipo, tampar um pouco a visão. Tem a parte de fora, só que eu esqueci de novo de colocar pra fechar, pra mim não ver se tem ninguém ali. E eu tô com muito medo, galera, na boa. Tá, tá difícil, mano. Eu não sei o que eu faço, de verdade, mano. Eu não quero sair daqui, mas, meu, eu tenho que ver se tem alguma coisa lá fora. Eu não quero sair, assim, tipo, do nada. Os barulhos pararam faz pouco tempo, mas, mesmo assim, mesmo assim, vai tocar lanterna pra o vídeo não ficar muito ruim. A qualidade da imagem, galera. Nossa, mano. Eu não sei o que eu faço, galera. Tem um barulho estranho. Enfim. Mano, sério. Tô com muito medo, galera. Vocês não têm ideia, mano. Vocês não têm ideia. Mano, tá tudo. Tá tudo ali. Tá tudo. Eu não sei, mano. O computador tá ali. Normal. Bacana. Tá editando. A televisão tá desligada. Normal. Aí, eu não sei. Oxe! Oxe! Caraca, galera. Meu videogame ligou sozinho, mano. Ele tá ligando sozinho. Mano, que droga é essa, velho? Que droga é essa? Meu videogame tá ligando sozinho, galera. Mano, sério. O controle não tá nem aqui perto. O controle eu não deixo aqui. Mano, como assim? O videogame ligou sozinho. Ele tá ligando ali, galera. Ligou tudo. O computador já tava ligado. Mano, como assim? Ah, meu Deus, mano. Eu quero ficar aqui. Mano. Não tem como ele ligar sozinho, galera. Não tem. É impossível. Tá de brincadeira, mano. Na moral. Tá de brincadeira. Tô com muito medo. De verdade, mano. Não sei o que eu faço. Ó. De novo. Certei barulho. Certei barulho de novo, galera. Mano. Vamos lá. Eu vou acender a luz aqui, galera, pra vocês. Caraca. Tô com muito medo, mano. Vocês não têm ideia. Acho que melhorou. Meu, sinceramente, eu não sei. Eu não sei o que eu faço. Deixa eu desligar a lanterna aqui. Meu. Eu tô com medo de sair lá fora, galera. Vocês não têm ideia. Tô com muito medo. De verdade. Ó. Pra vocês verem, ó. Tipo, o meu controle fica aqui embaixo. Eu deixo ele aqui embaixo, mas mesmo assim, não tem como. Vocês viram que, tipo, eu tava filmando normal e o jogo me ligou sozinho. Não tem como eu apertar o botão e fazer assim, ó. Eu ia ter que fazer assim. Então, tipo, já ia ficar muito estranho. Ele tá ligado ali, ó. Normal. Normal. Galera, eu vou dar um tempo aqui e vou ver o que eu faço. Eu já volto. Galera, seguinte, mano. É, eu fiquei, acho que, uns 10 minutos aqui, mano. Parado. O meu videogame continuou ligado. Não mexi em nada. Sério, mano. Tava muito em choque. Eu vou abrir a porta aqui, mano. Eu não sei o que pode ter. Não sei, mano. De verdade. Eu tô com muito medo, né, amor? Ó, pra vocês verem. Vamos abrir junto. Beleza. Mano, eu não quero abrir, velho. Eu não quero abrir. Mais uma. Mano. Mano, galera. A gente jogou isso fora, mano. A gente jogou isso fora. A gente jogou isso fora. Isso não era pra estar aqui, galera. Sério. Não era pra estar aqui. Isso aqui. Tá escrito meu nome, de novo. A gente tinha quebrado isso, galera. A gente tinha quebrado isso. Vocês não têm ideia. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. Olha isso, galera. Tá escrito, estou de olho em você. Mano. Mano, que droga é essa, velho? Que droga é essa? Mano. Galera, eu não sei o que eu vou fazer, mano. Não sei o que eu vou fazer. Meu, a gente já atacou isso aqui fora. Mano. Esse negócio tá me perseguindo. Esse negócio tá me perseguindo. Eu não sei o que eu vou fazer. A gente já atacou fora. A gente atacou fora do condomínio, galera. Vocês não têm ideia, mano. Não têm ideia. Meu. Tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito. A gente já atacado num terreno abandonado. E não era pra tá aqui, mano. A gente atacou muito longe. Ele, tipo, agora veio com esse bilhete estranho. Eu não sei nem onde tá com esse bilhete. Tá aqui, ó. Ó, pra vocês verem que eu não tô de zoa. O papel é antigo, mano. Tá sujo. Tá muito antigo. Tá escrito, estou de olho em você. Tem uma menininha e um sorriso. Eu não sei se isso é um ponto de exclamação. Mano, sério. É muito bizarro isso. É muito bizarro. Eu tenho escrito o meu nome nisso aqui, galera. Nesse baú, mano. Tá escrito o meu nome. Na boa. Seguinte, mano. Seguinte. É... Eu tô com muito medo. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou esperar o Ítalo chegar. Porque ele não tá aqui. O carro dele não tá aqui. É... Mano. De verdade, eu não sei. Não sei o que eu vou fazer. Eu só tô com medo. É... Quero que ele chegue logo. Porque, meu... Esse negócio não é normal. A gente tinha jogado fora. A gente foi de carro. Jogamos esse negócio fora. E, tipo... Agora voltou, mano. E voltou com o bilhete. Eu não sei o que pode acontecer, mano. Se a gente jogou fora e já não adiantou. Imagina... O que mais pode acontecer nisso? Eu não sei. E eu não sei porque é comigo. Eu não sei se é a Amanda. Se é a irmã dela. A Tamira que está fazendo isso aqui. Eu não sei. Mas... Mano. Eu tô assustado. Eu não... O lugar é muito seguro, galera. É muito seguro, mano. Não é qualquer um que entra. Não é qualquer pessoa que entra. E sempre tem segurança. Vocês já viram aí nos vídeos que tem muito segurança passando aí de noite. Então, mano. Sério. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou esperar o Ítalo chegar. Pra gente ver o que a gente vai fazer de novo. Porque, sinceramente, mano. Eu tô com muito medo. Eu vou até abrir aqui de novo. Pra ver se realmente não tem mais nada. Aparentemente não. Parece que não tem nada. Não tem fundo falso, galera. Porque, ó... É... Sei lá que tipo de material é esse, mano. Eu não sei. Mas... Meu... Antes não tinha isso. Não tinha. Se vocês quiserem ver os outros vídeos. Pra ver se realmente não tinha. Porque eu não lembro disso aqui. Tá aqui. E... Eu vou deixar aqui dentro. Do jeito que eu encontrei. Nem vou mexer. Vou deixar ele só ali em cima. E... Meu... Sério. É... Eu não sei, mano. Porque a gente já fez de tudo. Eu achei que jogando fora. Tirando daqui do condomínio. Já ia me livrar de vez. E parece que eu tô sendo observado. Parece que eu tô sendo observado. E... Não sei quem é. Simples assim. Não sei quem é. Não sei se é a Amanda. Não sei se é uma outra pessoa. Não dá pra saber. Porque... Não sei se é a pessoa que invadiu aqui uma vez. Quando a gente mudou. Não tenho a mínima ideia. Então, basicamente... Galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixem aí nos comentários o que vocês acham que é. Se é alguém me perseguindo. Se é a Amanda. Enfim. Deixem aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo. Não esquece de curtir. Comentar e compartilhar. Se você for novo no canal. Não se esquece de se inscrever. Que isso daí ajuda bastante o meu canal a crescer. E a gente voltar ativa. Com mais vídeos assim pra vocês. E outros também. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. E falou. E vamos tentar desvendar o que é isso aqui. Beleza? Valeu. Falou. E é nóis, mano. Fui. E é nóis. Tchau.